Música Em acordo com a NR32, a agulha BD Vacutainer Eclipse contém um dispositivo que auxilia na segurança do profissional da saúde. Para utilizá-la, segure os protetores e remova o protetor convencional branco que recobre a agulha distal. Tenha cuidado ao manusear o protetor que recobre a agulha. Ao retirar a proteção, segure o dispositivo de segurança cor-de-rosa e o protetor colorido e insira a agulha BD Vacutainer Eclipse no holder de coleta. Para realizar a coleta, com cuidado, retraia o dispositivo de segurança cor-de-rosa. Gire e remova o protetor colorido de proteção da agulha e realize a punção venosa no ângulo adequado de 30 graus ou menos. Ao finalizar a coleta, acione o dispositivo de segurança com o polegar e descarte o conjunto no descartador para pérfuro cortante. Para facilitar o manuseio e acionamento, o dispositivo contém uma superfície rugosa. Vale destacar que, para garantir a segurança do profissional em risco, o dispositivo deve ser acionado com o polegar e não em superfícies rígidas, descartadores ou outros locais. O dispositivo de segurança da agulha BD Vacutainer Eclipse é fixo e, ao ser acionado, já estará corretamente direcionado para o bisel para realizar a punção. Para a realização da coleta, muitas vezes é necessária a utilização de um torniquete, que facilite a palpação e a assertividade do acesso à rede venosa. Em conformidade com o CLSI, os torniquetes BD são de uso único e livres de látex de borracha natural. A reutilização de torniquetes não é recomendada, pois podem gerar focos de contaminação cruzada. O torniquete deve ser utilizado para a seleção preliminar e pode permanecer no braço por até um minuto. Após esse tempo, pode haver alterações da concentração dos analitos, comprometer a qualidade da amostra e a acuracidade dos resultados. Caso não seja possível identificar a veia nesse intervalo de tempo, você deverá afrouxar o torniquete e aguardar dois minutos para fazer novamente a seleção. Identifique o calibre da veia, selecione o gouge apropriado da agulha e separe os materiais para a coleta. Lembre-se de que o torniquete não deve permanecer no braço por mais de um minuto. Após a seleção da veia, realize a anticepsia, realizando o movimento de fricção e não toque novamente no local. Na sequência, enquanto aguarda o álcool secar naturalmente, prepare os materiais de coleta. Realize a punção. Quando o sangue fluir no primeiro tubo de coleta, o torniquete deverá ser retirado e, em hipótese nenhuma, deverá permanecer no braço por mais de um minuto. A agulha BD VacuTener Eclipse possui duas apresentações, 21 e 22G, que devem ser escolhidas de acordo com o calibre da veia. Para uma veia de calibre menor, utilize também uma agulha de calibre menor, Para veias de calibres maiores, opte também por uma agulha de calibre maior.